Mas vou tentar contar um pouco da minha história de vida, de uma instituição bicentenária, acabamos de completar 215 anos do Corpo de Fuzileiros Navais, e o Corpo de Fuzileiros Navais, desde a sua gênese, é expedicionário, então vou tentar contar um pouco dessa história. É isso, foi bem lembrado, o senhor mencionou sobre os 215 anos do CFN, 215 anos de história, de tradição, de labuta, certo? E parabéns a todos os fuzileiros navais, né? Fuzileiros navais de ontem, de hoje, de sempre. É isso. Agora vamos buscar agora, desde gênese, como o seu suboficial damasceno, tudo tem um início, né? Como é que foi esse início? Bem, para quem não me conhece, eu sou suboficial damasceno, meu nome é Eduardo Damasceno, eu sou operador especial número 180 no Corpo de Fuzileiros Navais, e sou operador especial número 42, com muito orgulho, na Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, foi uma experiência incrível. Com muito orgulho, repito, muito orgulho, nasci e fui criado na favela da Vila Kennedy, e quando eu falo favela, não é nenhum termo pejorativo, depois, se nós tivermos tempos, eu explico a origem da palavra favela, então o correto é favela. Meus pais, com muita persistência, garra e luta, eles criaram quatro filhos nesta favela, e todos os meus irmãos são bem-sucedidos, graças a Deus. Eu tenho dois irmãos que são microempresários no ramo de panificação, eu tenho um irmão que, junto com a sua esposa, tem a própria empresa de, uma própria seguradora, não sei se pode falar o nome, RR Seguros. Pode falar. E por causa do patriarca da família Damasceno, o senhor Valdemar Neves de Damasceno, meu avô, eu estou nesta instituição gloriosa há 29 anos. Acabei de fazer 29 anos de serviço ativo no último dia 28 de fevereiro. Excelente. E por que o patriarca foi o causador da minha entrada no CFN? De 13 netos que ele tinha, eu sou o mais velho, e ele sempre pediu para que o neto mais velho participasse, fosse das forças armadas, independente de qual força, que fosse militar de carreira, que ele falava sobre a estabilidade, assim, o garbo com os militares, o respeito junto à sociedade que os militares têm. Inicialmente eu não dei muita bola, porque, assim como todo moleque de favela, é o sonho de ser jogador de futebol. Então eu joguei nas categorias de base do Bangu, bem ali no infantil, tive dois excelentes treinadores, o professor Ananias e o professor Neco, mas aos poucos eu fui vendo que a carreira de jogador de futebol estava ficando mais difícil. Então eu resolvi mergulhar de cabeça no sonho do meu avô, porque a carreira militar é ideologia ou necessidade de emprego, ou combinação de ambas, foi o que aconteceu comigo. Era necessidade de emprego, que a gente, que vem de família mais pobre, a gente quer um emprego estabilizado. E aquela ideologia da família sempre imputando na minha cabeça, pô, seja militar e tal. Inicialmente eu pensei que eu seria do exército, porque eu morava na Vila Kennedy e estudava em Marechal Hermes, num colégio Oscar Tenório, eu fazia contabilidade no meu ensino médio, e cruzava toda a Vila Militar. E já me imaginava, pô, independente do quartel, ou a Brigada Paraquedista, Cavalaria, Infantaria, tinha um Batalhão Rei, Sampaio, e eu já me via ali no dia a dia daqueles quartéis. Até que a minha saudosa tia Valdete, ela apareceu com duas inscrições de Fuzileiro Naval, uma para mim e uma para o meu primo. E eu fui fazer... Conhecia muito pouco sobre o CFN, não era tão divulgado como hoje. Hoje nós temos as mídias sociais, nós temos o programa Fuzileiro Real, que para incentivar os jovens a entrarem, tinha pouca coisa, não tínhamos internet, não tínhamos nada. E graças à minha tia, ela levou duas inscrições, uma para mim e para o meu primo. Fiz a inscrição, meu pai pagou a inscrição, e eu lembro que a prova era em meados de janeiro. Então eu aproveitei as férias escolares, eu não fiz cursinho preparatório, não tinha condições de fazer cursinho preparatório, acho que nem existia. E entrei de cabeça nos estudos. Aí peguei dezembro e janeiro, para quem conhece o Rio de Janeiro, sabe que a área de Bangu e Vila Kennedy é o Saara aqui no Brasil. Então imagina, não tínhamos ar-condicionado, não tínhamos ar-condicionado, e eu trancado no quarto, estudando o dia inteiro para ser fuzilão naval, para homenagear o meu avô. Fiz o concurso, aí cada processo seletivo, ou a galera escala um Everest, ou ela vai plano, tranquilo. Eu, como vim da Vila Kennedy, tive que o quê? Escalar o meu Everest. Só o resultado, antigamente, já falei anteriormente, nós não tínhamos internet para ver o resultado. Você saía no jornal dos esportes, era um jornal rosa, era muito famoso no Rio de Janeiro, na época, na década de 80, 90. Ou você tinha que ir ao portão 7, do primeiro distrito naval, na Praça Maior, que tinha um posto de recrutamento, que lá era o cérebro do concurso. Saí da Vila Kennedy, fui lá ver o concurso, tinha na parede a lista dos aprovados. Quando eu vi o meu nome, eu tive um misto de sentimentos, de muita alegria e um pouco de medo. Por que o medo? Você pensa assim, eu vou ter que participar de um dos recrutamentos mais duros do Brasil. Não é isso? E é de felicidade que eu estava vendo o sonho do meu avô e dos meus pais sendo realizado. Eu estava tão nervoso, que quando eu vi o meu nome, eu não estava acreditando, aí eu pedi um rapaz que estava ao meu lado, por favor, leia o nome que está aqui. Olha o cara, Eduardo Silva da Maciã. Cara, aí eu vou usar uma expressão que a gente usa no torneleiro, que eu saí correndo pelas ruas do centro do Rio, como se louco fosse, você já ouviu essa expressão, como se louco fosse o correndo. Acho que muita gente pensou, quem é aquele maluco correndo? Mas era de alegria. Cheguei em casa, avisei meus pais, porra, passei no concurso. Ah, meus pais felizes, aí fui direto na casa dos meus avós, falei para o seu Valdemar, ó, passei no concurso. Só que o concurso é feito de etapas.